Coloca aí, top 10 fornos elétricos. Todo lugar do mundo que eu vou é gás, pô. Mas é um lugar que, tipo, já vai mais papo. Porque hoje em dia o cara vai comprar uma parada. O cara não compra gás, pô, jamais. Será que cairia? Não dá em casa que eu moro, não dá em casa da minha mãe. Ah, gás. Não dá em casa, pô. Pô, vamos pôr no top 10 fornos aí. Porra, top 10 fornos. Será que derrubam ou... Não, né, pô. Daí depois nós corta. Pô, eu sou parceiro, pô. Eu curto muito o top 10. Teve um dia que a gente ficou vendo uma tarde inteira de top 10. 390, 300. 390, 300. Lá no Turmarix. Ô, pior que é, mano. Ficamos a tarde inteira vendo o top 10, mano. Tá, porque o Ramon tá pesquisando. Eu quero saber qual que é o mais caro aqui. O Forna Gás é mais caro, mano. 570. Claro que ele é mais robusto, tem mais seguro. Não. Claro que não, né? Não tem como ser. Não, não é mais seguro, mas ele tem que ser mais reforçado. É isso. Ele tem que ser mais seguro pelo fato de ser mais perigoso. Ó, o Carlo Pimentel. Pô, já falei errado. Carlo Pimentel, famoso macaquito, mandou ir à gelada. Concordem? Tamo na água, né? Pois é, ele dá tanto. Então, pô, você tem uns vídeos sérios aqui. Tu lembra qual que é o canal? Pô, acho que não tem, né? Cinto de água. Coloca top 10 só. O top 10 de água é uma seca. O top 10 mascotes deu primeiro ao guarda-napo. Top 10 o quê? Top 10 braço. Pô, esse deve ser quente, hein? O foda é que você entra num loop, né, mano? É, mano. Isso quer ver tudo. Dá o zoom aí, mano. Pô, que é básico, o algoritmo do canal de cortes agora. E tem que ser a música, pô. Por quê? Vai vir só top 10 agora. Nunca mais eu consegui ver um vídeo bom. Ué, é muito bom isso aí, pô. Filtro d'água. Ah, isso aí é horrível, pô. Maluco. Na baixa, baixa, pô. Ué, tem que tirar a música que vai desmoletizar. Que isso, pô? É a música do... Filtro água da geladeira. Pô, sabe vídeo que eu acho muito foda, pô. Foda só da gelo. Top 7. Filtro de água, álcool. Pô, é massa isso, pô. Porque eles sempre dão um nome bizarro pro bagulho, pô. Eu gosto quando tem a narração em português de Portugal, pô. Alavanca muito bonita. Oi, senhor. Como é que a gente consegue ser tão bobo, pô? Você tá horrível. Eu preferi o de antes. Água de a gente fica doido. O de antes era melhor, pô. É, eu também... É, então. Essa é a parada também. Filtro de água, café, transforma. Água de... Ó, que seca. Vai ser Jesus, tá ligado? Transforma água em vinho. Ó, filtro de garrafa. Pra quem mora no mato. Ó, que seca. Pois é. Clássico demais. Eu vou fazer, hein? Faz o barulho. Ô, esse barulho do galão é uma seca. Ô, dá um... Melhor filtro. É, esse aí não tem... Você ia dar o café da car, filho. Café da car. Café não, né? É água, né? É água. Não, mas eles põem café lá, né? Não, né, cara? Sai com o gostinho. É só água, pô. É só água. Achei que era o café, pô. Não, mano. Ô, esse aí é o melhor filtro. Não tem nem... Tipo, esse aí os caras mandaram bem. Mas tem uns que eles botam o melhor... O melhor bagulho é o top 10, tá ligado? Tipo, eu acho que faz parte do humor, assim. Botar algo ruim no top 10 é algo bom. Não, contato. Ao contrário. O ruim não... Outro dia eu caí num looping de capoeira que os bichos fecham o pau, tá ligado? Caralho! Ô, nego, é muito bom esse conteúdo, pô. Tipo, os bichos... Porque capoeira é pra ser não mil, né? Os bichos desviando, assim. E daí eram vários que dão um rolo no meio e os bichos começam a fechar o pau de soco daí, né? Ninguém mais nem quer saber de capoeira, pô. Porra, não me fechar o pau na capoeira, né? Não, pô. Pô, muito bom, né? É, deve ser um MMA. E daí vem os bichos, tipo, reagindo, assim. Tipo, o mestre Sarabaiá reage à briga do encontro da capoeira, não sei o quê. Aí o bicho fica comentando... Ah, porque aqui ele se passou, não sei o quê. Muito bom, pô. Caralho! Eu nem manjo de capoeira, né? Mas será que... Por que eles ficam putos? Ô, é que os bichos... Os bichos querem, tipo, faz a roda lá, os bichos que são messes, né? Corda preta, sei lá. Os bichos querem mostrar que manjam, né? Daí, às vezes, o bicho dá um golpe e entra o golpe, tá ligado? Tipo, o bicho vai passar o pé e vai passar muito rápido pra mostrar que ele é ágil, né? Daí o golpe passa muito pá, daí o outro já fica escama, tá ligado? Mas nem acerta. Nem acerta, às vezes. Pô, e daí ele já vai escamando só pela intensidade. Aí, tipo, tu vai fazer um esparrezinho, né? Tipo, de boxe, né? Aí o cara vai aqui na manhã, pô, tá ligado? Daí, daqui a pouco, um dá uma bomba mais forte e já era. Pô, esse conteúdo ali é muito bom, pô. Um dos top 10 conteúdos que eu já vi no YouTube, pô. Qual que é o teu conteúdo favorito no YouTube? Pô, mano, eu gosto muito daquele... Aquele bicho que destrói as paradas, tá ligado? Tá ligado? Pô, é muito bom, velho. Como é que é o nome? How to Basic. De bomba? Não, pô, é um bicho tipo que o bicho... Sempre tem um peixe, velho. Isso que é fome. Não, nem sempre. Nem sempre? Acho que eu já zerei o canal do bicho, pô. Nego, é tipo assim, o bicho, ah, eu vou te ensinar a cozinhar um peru de Natal, tá ligado? Tutorial, como fazer um peru de Natal. Daí ele chega assim, começa o vídeo normal, né? Só aparece a mãozinha do bicho. Pega um peru assim. Daqui a pouco o bicho tá com um óleo, um ovo assim, começa a vir um monte de take bem rápido. É assim, o bicho te lacerando o peru com a mão. Joga um peru na privada, joga... Que boa, ovo, bate com o pé assim, joga leite assim, ó, nego. Um conteúdo cabuloso. E daí do nada é um peixe, sempre tem um peixe morto. Joga um boneco de bebê, de criança, assim. Mas daí ele assa e come depois? Jamais, né? É um conteúdo que tu não enxerga, tu vê uma linha de sentido assim no fundo, mas... Não faz sentido. Tipo, como carregar seu celular do zero, tá ligado? Várias paradas elétricas, ovo, farinha, tá ligado? No celular. Pois é, bom. Que bom. É só conteúdo bobo, né, mano? Que a gente gosta, né? Isso aí é um dos que eu mais gosto. Eu gosto do top 10. Eu gosto de Charlie de Unicorn, já viu esse? Já vi. Ah, mas isso aí daí não é um conteúdo, é um... É, é uma série de... É tipo um conteúdo específico. É, eu gosto desse tipo de coisa, tipo animações idiotas. Gosto daquela do Harry Potter, é muito boa, pô. Harry Potter. Tem uma, pô. Que é tipo uma animação de Harry Potter, assim, daí tem a Hermione, assim, pá. Daí é uma resenha que eles meio que se comem, assim, mas é tipo um pornô YouTube. Tipo um pornô YouTube. Pornô chanchado. Isso. Vim surfando nessa cadeira só pra pedir pra você se inscrever no nosso canal e deixar um like nesse vídeo. POR 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 AAA